Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores, dos nossos vereadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é o vereador Alberto Barreto, do PRPB. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem? Bom dia. Graças a Deus. E estamos aqui para mais um, né? Mais um. O último do ano. Provavelmente. Eu estava até comentando na outra gravação que os vereadores estão empolgados aqui na arte das audiências públicas, então a agenda da casa está cheia. Não sei se eu vou conseguir encaixar alguns programas. Talvez sim, talvez não. Vamos considerar então como o último por enquanto, combinado? E a gente já começa isso com uma boa notícia, né, vereador? Teve aí na 34ª sessão ordinária a aprovação de um projeto que pede mais transparência nas emendas em parceria sua, né? Conta um pouquinho para a gente a importância dessas emendas. Foi um projeto que eu e o vereador Dentinho fizemos. A gente teve uma ideia exatamente numa questão de uma audiência pública, né? Na onde a diretora, a gestora de contratos da prefeitura, que cuida das emendas, essas coisas parlamentares, estava nos conversando. E a verdade é trazer transparência, né? Porque, por exemplo, eu como assessor do deputado Castelo Branco, antes de ser vereador, a gente trazia as emendas para a prefeitura, mas a gente conseguia fiscalizar o andamento daquela emenda até a concretização dela, o que foi feito com o dinheiro, o que comprou, quanto custou, tudo mais. É muito difícil. Eu fazia o pedido para o secretário, o secretário tinha dificuldade de identificar. Isso para quem já entende a máquina. Imagina para quem não tem conhecimento. E até eu conversando com a Kátia, que é a responsável da prefeitura hoje por isso, e ela me falou que... Ela, para conseguir achar a destinação daquela emenda para mim, ela que é técnica, hein? Usando o sistema, tipo assim, ficou mais de meia hora ali pesquisando. Entra aqui, entra ali, não, não vai por aqui, vai por lá. Parece até que quer esconder mesmo, né? É, exatamente. E aí, o que acontece? O que era para ser transparente, não é. Porque se a população comum não tiver as condições de chegar ali e ver, não está transparente. É muito cômodo falar, está lá, procura. É, você tem um técnico especializado para conseguir achar a informação para você, então não é transparência, né? E aí, com base nisso, que eu e o vereador Leitinho tivemos essa ideia, que vai ser uma página no perfil da prefeitura, que a pessoa vai clicar e ela vai acessar e vai ter a todas as emendas parlamentares e deputados federais, estaduais e vereadores, para onde foi destinado o dinheiro e como, se o dinheiro realmente foi utilizado ou não, né? Então a população vai ter. E até a nota fiscal da compra, da aquisição do produto, por exemplo. Quando for o caso, né? Se for o caso, vai estar lá. Olha, eu deixo nem emenda para comprar um raio-x. Comprou o raio-x? Quanto custou o raio-x, né? Como foi toda a tramitação do processo e está lá. Então o cidadão vai poder ter também essa parcela da fiscalização. E além de a gente saber quais são, por exemplo, os políticos, deputados federais e estaduais que realmente... Trabalharam pela cidade. Trabalharam pela cidade. Que trabalham pela cidade. Dizer que trabalham pela cidade é uma coisa, concretização é outra, né? Então ali também é uma forma da população fiscalizar, né? Aquele seu parlamentar que está, seja no nível federal, estadual ou municipal, que realmente está fazendo aquilo que prometeu. É, não só para a população, né? Como você mesmo disse, às vezes o deputado dá a emenda para a cidade e depois não fica sabendo se esse dinheiro foi usado ou não. Então o próprio deputado vai querer saber, o próprio vereador vai querer saber. A própria assessoria do deputado, né? Que vai fazer esse acompanhamento para ele. E o outro, por exemplo, né? Que a gente teve um caso triste, infelizmente. A gente falou que logo numa das primeiras... Nossa, uma emenda que eu trouxe do deputado Castelo Branco de 100 mil reais para robótica, né? E que infelizmente se perdeu a emenda. Então tem parcela talvez de culpa da prefeitura na gestão? Sim, mas também tem um outro lado que é o governo do Estado, ele demora tanto para liberar a emenda que você fica o ano inteiro correndo atrás daquilo e para ele liberar às vezes no finalzinho do ano. E aí você tem que correr com os processos, perde o prazo e perde a emenda. Mas infelizmente a gente perdeu uma emenda de 100 mil reais na área da robótica, né? Que era um curso piloto de robótica para a cidade de Taubaté. Mas a gente está conversando com a secretaria aí, a secretária me ligou, mandou mensagem, falou ao vereador, a gente está fazendo de tudo para recuperar essa emenda. Eu entendo também que a secretaria de educação é uma secretaria muito grande, né? Ela tem 400 mil de orçamento, tem um monte de contrato, um monte de gestão. Às vezes passa alguma coisa ou outra mesmo, né? A gente entende. É raio humano. É raio humano, né? Mas a gente tem que ver para não acontecer mais, né? Porque por mais que a secretaria tenha muito dinheiro, 100 mil reais faz a diferença. Exatamente. Ainda mais com um projeto de robótica para ensino fundamental. Então, eu acho que é triste, mas nós estamos trabalhando ainda para ver se consegue recuperar isso aí. Mas, desta forma, fica fácil a pessoa acompanhar, né? Até eu estive conversando com a assessoria do próprio deputado Castelo Branco, que falando que já é uma preocupação do próprio governo do Estado também, que eles estão montando um sistema no qual o deputado consegue rastrear a emenda. Desde o começo, onde está parado, se a pretiturora entrou com a documentação, se a pretiturora não entrou com a documentação, se ela fez o projeto, se não fez o projeto, entendeu? Se ela recebeu os orçamentos ou não. Por quê? O deputado também tem interesse. Claro. Em muitas cidades pequenas, ela não tem uma pessoa técnica na prefeitura, capacitada, para fazer tudo às vezes. E aí, o próprio deputado com a assessoria do deputado pode estar ajudando aquela secretaria a conseguir concretizar os recursos. Exatamente. Me parece que, por essa questão mesmo do Estado, que há muitas emendas que não são concretizadas. Sim. Vai ser um problema. Então, por isso, estão tentando fazer uma correção nisso ainda. Posso até fazer um paralelo com o que a gente estava conversando antes de começar o programa? Quando a gente faz um pedido na internet, a gente quer rastrear. É. Quer saber onde está. Aí, depois, fala que foi entregue, mas não foi entregue. Então, dá para fazer esse paralelo, não é verdade? Sim, exatamente. As pessoas têm que ter noção de onde está indo o seu próprio dinheiro, porque as emendas são dinheiro do povo. São dinheiro do povo. Não é dinheiro do deputado, não é dinheiro do vereador. Nem do governador, nem do presidente, nem do prefeito. Então, é bom saber se realmente chegou onde deveria chegar, no prazo que deveria chegar. Isso mesmo. Agora, tem as emendas dos vereadores. As suas já estão prontas, o prazo está acabando. Ainda não. Estamos fechando. Falta pouca coisa. Já dá para adiantar alguma coisa para a gente? Então, assim, eu estou destinando emenda, por exemplo, 100 mil reais para a manutenção dos tratores que apoiam o pequeno produtor rural. A secretaria esteve me conversando, que ela tem, por exemplo, quatro tratores, mas que não tem manutenção. E aí, o trator quebra, não tem como arrumar, não tem como apoiar o pequeno produtor rural. Então, eu conversei com o Fabiano, que é o gestor da área, e vou destinar 100 mil reais para isso, para que eles consigam fazer toda a manutenção, troca de equipamento e colocar os tratores em funcionamento para apoiar o pequeno produtor rural no município de Zalbaté. E o da saúde, que é o principal. Às vezes, as pessoas não sabem, mas de todo esse dinheiro é quase 800 mil reais. Sim. Bastante dinheiro. É. Metade tem que, obrigatoriamente, ir para a saúde. Para a saúde. Não só, ah, vou deixar para a saúde. O vereador ainda pode falar, não, quero que seja usado para o pâmulo, quero que seja usado para a compra de um equipamento. O seu já sabe, mais ou menos. Então, alguns já. Por exemplo, eu estive visitando um almoxarifado da saúde, onde recebe todos os medicamentos, e eles têm um grande problema lá, que eles não têm uma empilhadeira. E aí eu fui lá, e eles subiram na escada, com caixa nas costas, para colocar na partilheira, né, em cima. Então, além de um trabalho, né, de maneira errada e forçosa, que possa trazer dano à saúde do trabalhador, a questão também da segurança, né, porque ele pode uma hora escorregar na escada ali, virar lá de cima com uma caixa, e se machucar, ou causar um acidente de trabalho. E o outro é que a prateleira tem três andares, e eles não usam o terceiro andar de prateleira, exatamente por quê? É, exatamente, não tem como subir de escada. Então, uma empilhadeira, se eu não me engano, a gente fez um levantamento, custa em torno, mais ou menos, de 40 mil reais. Então, eu vou estar destinando uma emenda para isso, e a outra para trocas dos ar-condicionados da sala de medicamento, que precisa ser climatizada. Sim, estão estradas. E os ar-condicionados não estão dando conta, muito antigo. Então, eu vou também destinar o dinheiro para isso. A outra é que eu estive conversando aqui na parte odontológica, e eles têm 13 escolas que está faltando uma autoclave específica para que volte a funcionar os consultórios dentários nessas escolas, nessas três escolas. Então, eu vou estar destinando uma emenda de 85 mil reais para que precisam desse equipamento, para que as 13 escolas possam voltar a funcionar. Mas a questão do Covid mudou, parece que um padrão lá, ela me explicou. Precisa trocar essas estufas de esterilização. Então, eu vou estar destinando esse recurso para reequipar essa área e ter condições de funcionar esses consultórios dentários nas escolas. Pois é. Para quem escuta assim, o vereador tem quase 800 mil de verba aí do orçamento para destinar, parece muita coisa. Mas não é. Mas não é. Representa 1,2% do orçamento. Isso. É, bem pouquinho, porque o orçamento da cidade está calculado aí em 1 bilhão. Foi calculado aí na LOA, a Lei Orçamentária Anual, que o vereador também está com um requerimento aí, criticando, que ele falou que as audiências não foram boas, apresentou tudo de uma forma genérica, né, vereador? É, muito sem detalhes, né? Será que está parecendo que às vezes ou é 8,80? Porque às vezes falam muita coisa e todo mundo se perde nos dados muito especificados, ou falam muito por cima e daí também não dá para ter noção do que está acontecendo. Exatamente, exatamente. Mas eu acho assim, quanto mais detalhado, cada um filtra aquilo que quer, né? Porque a minha crítica foi em relação de quê? Sempre que fazia as apresentações de metas fiscais que eu participei aqui, audiência de todos, vinha um número genérico. E a gente falava, pô, ah, tem ali um gasto 50 milhões, outros. Eu falei, mas que outros é esse? Né? É muito dinheiro para ser só outros, né? A gente gostaria de ir mais especificado. Ah, não, é gasto com energia elétrica, é gasto com água, é gasto com telefone, tá? Entendi, mas só especifica para a gente. E quando veio a LDO, a mesma coisa, quando veio o PPA, a mesma coisa, mas quando veio a LOA, a LOA tem que vir detalhado. Olha, eu tenho aqui tantos milhões nessa secretaria, eu vou gastar com isso, com isso, com isso, né? Ah, eu vou fazer uma reforma, eu tenho 2 milhões para reforma, mas quais reformas você vai fazer? Você vai fazer uma reforma de 2 milhões, vai fazer 3 reformas, 4 reformas, quanto que vai custar cada uma? Então, não precisa ser o valor exato, mas aproximado para a gente saber mais ou menos o que a Prefeitura pretende com relação a isso. Até mesmo que uma reforma, às vezes, gasta mais, gasta menos, né? Sim, exatamente, né? O orçamento muda lá na frente, os preços mudam, né? Mas só para a gente ter uma noção. E foi esse o requerimento que eu fiz, então, que mandasse mais detalhado, porque na audiência pública não estava detalhado como a gente gostaria, pelo menos eu entendo assim, né? Por isso que eu fiz esse requerimento. Teve resposta? Tive. E agora a gente ainda está olhando os dados, todos lá mais detalhados. É porque às vezes a gente vê muitos vereadores se reclamando da qualidade da resposta do requerimento. Sim. Falar, mas respondendo a má vontade, não deu, mas dessa vez, responder o que você queria. É, agora nós estamos olhando os dados para ver se exatamente está detalhado como a gente gostaria. Exatamente. Outro detalhamento aí que o vereador pede em relação agora à saúde. A gente vai ter que falar de Covid, né, vereador? Não tem jeito de discutir esse assunto aqui no programa. Convênio dos leitos, lá de Campos do Jordão. Campos do Jordão. Teve esse convênio, alguns leitos foram para lá. O vereador tem três questionamentos sobre isso. O valor total empreendido pela prefeitura, quantos munícipes foram para lá, tratados na UTI e enfermaria, quantos de outras cidades, e também as estatísticas mensais de internação. Quando teve esse convênio, dividiu opiniões, né, vereador? Nossa, mas vai tirar o leito daqui para ir para Campos do Jordão? Na sua opinião, deu certo essa ideia? Então, é isso que a gente tem que avaliar agora, né? Talvez, no momento, a gente também não pode julgar tudo no dia de hoje. A gente tem que entrar no contexto da época. Como estava o contexto de leitos na cidade, tinha a expectativa de aumentar o número de internações, então precisaria de mais leitos. Mas, se não me engano, o principal motivo foi porque a demanda muito grande das UPAs, da UPA Central que tinha, que foi para as outras UPAs, São Marino e Santa Helena, estava sobrecarregando demais. Então, eles precisavam voltar uma parte da UPA Central para um atendimento de UPA realmente, não só a Covid. E por isso justificou esse contrato, né? Mas nós temos que avaliar depois se a atitude foi correta ou não, não querendo nem dizer de má fé, nem nada da gestão, mas avaliar se realmente foi positivo ou não, né? Talvez, mesmo com um número pequeno, seja positivo. Só para você ter uma noção, eu pedi o requerimento, eles me responderam, falando sobre exatamente isso, quantas pessoas de Taubaté ficaram internadas lá. Em agosto de 2021, um paciente em UTI e quatro de enfermaria. No mês de setembro, quatro de UTI e dez de enfermaria. Em outubro, dois pacientes de UTI e cinco de enfermaria. Então, as estatísticas mensais, agosto, cinco pacientes, setembro, quatorze pacientes e outubro, sete pacientes. Lá, sim, há quatorze leitos de UTI, no total. E, por exemplo, Taubaté usou ali no total de quatro, seis, sete pacientes de UTI, entendeu? Ao longo de três meses. Sim. Então, temos que ver aí, né, se até onde foi realmente importante, necessário. Mas, agora acredito eu, que para aquele familiar que estava precisando de um leito de UTI e o único que tinha para ele era em Campos Jordão, não interessa, se tinha quatorze leitos, treze leitos vazios do lado, só ele lá. Sem dúvida. Para ele foi importantíssimo aquele leito, né? Para a família foi importantíssimo aquele leito. Então, muitas vezes a gente julgar, ah, mas gastou-se dois milhões para ter um leito só, entendeu? Mas é que você não sabia quantos leitos ia usar e outra que para aquele familiar fez a diferença. Melhor sobrado que faltar. É, então, e para aquele familiar fez a diferença, para aquele cidadão fez a diferença. Então, a gente tem que levar tudo em contexto também. Sim. Talvez vai falar assim, usando os números, pô, mas pagou dois bilhões, tinha um paciente só internado lá, entendeu? Então, mas, pergunta para ele se ele precisasse de um leito, né? E foi uma questão até que eu pedi um minuto de silêncio ontem, porque teve um cidadão que ficou 13 dias, um senhor de 76 anos de idade, 13 dias internado na UPA, com câncer terminal e tal, e a única coisa que a gente pedia para a secretaria era achar uma solução para internar ele num leito realmente de enfermaria, para que ele pudesse, no mínimo, ter uma morte digna. E para a família também, né? E morrer num leito de uma maca numa UPA não é digno para ninguém, principalmente para a família. E ontem, infelizmente, esse senhor faleceu, né? Porque a gente não conseguiu achar um leito desse. Então, para a família, aquilo que a gente fala, né? Agora, por que muitos leitos de enfermaria desse não poderiam estar sendo disponibilizados também, já que não está sendo utilizados para a COVID, para outras questões, né? Então, foi, até me emocionei ontem e recebi a mensagem da moça que estava falando comigo, do familiar, dizendo que o senhor faleceu. A gente tem que focar bastante na saúde. Eu acho que a gente tem recurso que muitas vezes gasta com outras coisas que não é o interesse da população, mas aquilo que é mais importante, que a saúde não se gasta dinheiro. Agora, quando o tema é COVID, a gente está vendo que o Taubaté está numa fase boa. Sim, sim. Poucos casos, zero mortes há um bom tempo, ainda bem. Sim. E daí, isso é reflexo do quê? Vacinação, as pessoas que pegaram não pegam mais, a gente ainda vai descobrir. Agora, o vereador tem aí dois requerimentos querendo saber sobre a vacinação, né, vereador? Sim. Por quê? Dois requerimentos, o que você pede neles? Então, é um, um eu falo, por exemplo, que teve, soltou a informação, se não me engano, foi uma apresentação da vereadora Elisa. Os dados, sim. Na sessão. E 2.307 casos de COVID na cidade no mês de agosto e 1.305 no mês de setembro, né? Então, o questionamento que eu fiz é o seguinte, saber quem dessas pessoas que pegaram, a quantidade, tinham sido vacinadas ou não, né? A pessoa contraiu o COVID, tá no mês, mas quantas delas estavam vacinadas e quantas não estavam vacinadas, né? E aí, a secretaria me respondeu, por exemplo, que desses 2.300 de agosto, das pessoas que pegaram, contraíram o COVID, ela tá falando, por exemplo aqui, AstraZeneca, 15 pessoas tinham tomado a primeira dose, 11 pessoas tinham tomado a segunda dose de AstraZeneca e foram contaminadas. Coronavac, primeira dose, 13 pessoas, segunda dose, 11 pessoas. Pfizer, uma pessoa com a primeira dose e uma pessoa com a segunda dose. E sem registro de imunizantes, seis pessoas. Então, seis pessoas contraíram o COVID e não tinham tomado vacina. a grande maioria eram pessoas já vacinadas. E estavam contraíram o COVID. A proporção, né? O Baté tá com mais de 70% vacinado. Sim, exatamente, né? E outro requerimento que eu fiz, que eu ainda não obtive a resposta, né? No meio de setembro também, que tem a informação das pessoas, tal, né? Não vou entrar em tantos detalhes assim, a população que quiser é só entrar na Câmara, entra lá no perfil do vereador, né? As atividades legislativas, requerimento, você acha o requerimento e acha a resposta. Transparência aí também. Transparência, né? Pra população que quiser ver a resposta, dados por dados, é só fazer isso, tá? Agora, o que que acontece? O que a gente tá vendo é que as pessoas vacinadas continuam contraindo o vírus, né? Então, eu falei pra eles, eu preciso saber dessas respostas. E o outro requerimento que eu fiz, que eu não obtive a resposta do jeito que eu gostaria e fui até a secretaria, é exatamente a gente saber todas as estatísticas de como funcionava o fluxo do vírus, né? Internação, mortes e tudo mais, antes da vacinação e pós-vacinação, pra que a gente pudesse fazer uma comparação, né? E a secretaria tá produzindo esse estudo, pra que possa me responder o requerimento, pra que a gente possa levar transparência pra população, né? Sim, pra gente ter uma noção de... Provavelmente, a gente vai enxergar que pessoas de idade, porque é o que eu tô observando, pessoas de idade que tem comorbidades, mesmo vacinadas, ainda continuam sendo um grupo de risco. ou seja, a gente vai informar Mas o número de mortes diminuiu. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, assim, que a gente pode pegar grupos específicos, tudo pode mostrar que, ó, pessoa de idade que tenha uma comorbidade, por exemplo, de pressão alta, esse é o maior grupo de risco, que mesmo vacinado, se pegar o vírus, tá morrendo ainda, entendeu? A gente só vai saber quando trouxer os dados. E a gente pode focar melhor as políticas públicas de saúde na prevenção dessas pessoas. Sim. Entendeu? Aí, só mais uma questão, é que a minha impressão, minha impressão, observando os dados, de longe, é que quando a população chegou em torno, mais ou menos, de 60% de pessoas vacinadas, ou que já tinham contraído o vírus, né, imunização natural, o número já começou, de transmissão, começou a cair. Mas eu só vou ter certeza dessa informação quando vier a resposta. Isso no mundo inteiro, né? Exatamente. É uma impressão minha, entendeu? Mas a gente só pode dizer quando chegar os dados na mão. E a gente só pode esperar que esse vírus realmente vai embora. É. Por isso que eu faço um requerimento chato, né? Mas tem que fazer, né, vereador? O secretário, às vezes, o funcionário, fala assim, ai, vereador, eu faço uma pergunta difícil. Tem que fazer mesmo, vereador. E pergunta difícil com coerência e com lógica. Porque eu faço um requerimento desse, daqui vai surgir dúvidas. E a gente faz outro para esclarecer essas dúvidas e entender todos os fatos. A pergunta tem que ser respondida até mesmo porque esse programa está aqui para ver o que vocês estão fazendo em relação a essas dúvidas, né, vereador? Exatamente. A população cobra a gente, né? Tem que cobrar. Tem. É o papel do cidadão. Sim. Vereador, deu tempo do nosso programa e ficou dois temas para trás. Ficou. Ficou. Tem algum, assim, que você queira dar uma pincelada, pelo menos, rapidinho? Rapidinho. a questão de um requerimento que eu fiz sobre a questão da GCM, né, que foi tanto falado aqui na casa, que tem que ter GCM nas praças, tem que ter GCM nas escolas, nas UBSs. E eu fiz um requerimento do secretário e o secretário respondeu que ele precisaria ter no mínimo 1.200 GCMs na cidade. Hoje nós temos 260 GCMs. É inviável, né? Inviável. E é um orçamento que hoje a folha salarial é de 900 mil reais, teria que ser de quase 4 milhões por mês para poder fazer isso. Então, é inviável e impossível ter um GCM em cada praça, cada escola, cada UBS na cidade de Taubaté. Alguns lugares têm necessidade de ter um posto fixo, outras unidades apenas a ronda da GCM, como é a Polícia Militar. E a UCOI também, né? Ajuda as câmeras também? Sim. Sistemas de tecnologia vão ajudar muito mais a complementar essa segurança e trazer mais eficiência. Fora que a gente sempre reforça aqui no programa, né, vereador? Investir em saúde, em turismo, em lazer, também reflete na segurança. Sim. Então, quem sabe a gente consegue diminuir a necessidade de ter tanta guarda na cidade. E educação da população também. Educação principalmente. É triste a gente ver uma unidade de saúde vandalizada, sendo que a própria população vai precisar. Pois é. É triste. Mas, vereador, vamos encerrar o nosso programa e a gente deixa os outros temas para o próximo programa, como sempre, porque a gente sempre está aqui, fiscalizando o trabalho dos nossos vereadores. Obrigado. E agradeço aí a oportunidade de ser vereador nessa cidade, né? Exatamente. Fazendo o trabalho que a gente acredita importante. muito importante. E é isso. Nosso programa fica por aqui. Se você gostou do programa, quer ver de novo ou quer mandar para alguém, vai no nosso site no YouTube, super fácil ali de copiar, colar e compartilhar o nosso link. Vai ter reprise desse programa ao longo da programação também. E você, continue assistindo aqui com a gente, porque vai ter programa que você não viu que está bem legal. Eu garanto. Eu agradeço a audiência de vocês, como sempre. Continuem se cuidando, por favor. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.